Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E mal lembrando, se você não é inscrito Ou é inscrito aqui no canal Mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza galera? Mano, não esquece de ativar o sininho Que é muito importante para vocês não perderem mais nenhum vídeo do canal Galera, lembrando, quase todos os dias Eu estou tentando postar vídeo aqui no canal Então mano, se inscreve no canal se você não for inscrito Beleza? Galera, não esquece de ativar o sininho, mano Ativa o sininho Porque galera, o sininho ultimamente está muito bugado Algumas pessoas não estão recebendo as notificações dos vídeos e tal E isso é uma coisa bem foda que o YouTube às vezes não entende Então ativa o sininho E deixa muito like, galera, para o YouTube entender, beleza? Que aqui é um canal para a família, tá ligado? Porque esse canal aqui, mano, é um canal 100% de conteúdos limpos, tá ligado? Às vezes o YouTube pode entender que esse canal é ruim Que esse canal tem conteúdo inapropriado Mas esse canal não, mano Esse canal só tem eu falando Só tem eu, não estou fazendo nada de errado Só estou falando aqui com vocês Então, ó, deixa muito like Vou tentar botar esse vídeo 10 likes, demorou? E galera, hoje, mano, estou aqui para trazer um vídeo, beleza? Muito foda para vocês Muito foda não Na verdade, estou um pouco triste, né galera? Que isso, galera, que eu vou falar para vocês Eu ainda não, nunca, não gravei ainda esse vídeo, beleza? Estou gravando hoje, dia 30 de agosto, beleza? De agosto eu estou gravando esse vídeo, né? E gente, hoje estou aqui para falar Uma coisa que eu acho que aconteceu, certo? Só que eu nunca percebi Nunca, tipo, na verdade percebi Só que eu não sei se é verdade Galera, é o seguinte Eu não sei se vocês se lembram aí, beleza? Alguns vídeos anteriores Bem anterior mesmo Que já faz mais ou menos um mês, galera Eu tinha trazido 3 vídeos Na verdade, foi 3 ou 2 vídeos Sobre uma GoPro, galera Exatamente Eu ganhei, galera, uma GoPro, beleza? Na verdade, comprou para mim Pela internet, galera Para o Mercado Livre E essa GoPro, mano É nada mais, nada menos Do que essa GoPro aqui, galera Dessa GoPro que eu estou falando Certo? Essa GoPro é uma câmera Tipo, não muito agradável Assim, galera Exatamente Não é muito agradável Eu tinha trazido 3 vídeos com ela O primeiro vídeo Na verdade, o primeiro Não, foi 2, eu acho Porque o primeiro vídeo Eu fui falando que o meu presente Está a caminho O segundo, mano Foi que a minha GoPro chegou E o terceiro Foi tentando É... Tutorial com ela Na verdade Eu tinha trazido com ela Então foram 2 vídeos só Não foram 3 O primeiro vídeo com ela Foi quando eu comprei Não Não, vocês entenderam, né? E, gente Essa GoPro aqui, galera Para quem não sabe Ela é HD Ela grava em 1080p Só que, gente Seguinte Quando eu comprei Essa GoPro pela internet Ela estava por apenas 72 reais Eu tinha até deixado o link Na descrição do vídeo, mano E eu tinha colocado uma foto Talvez no vídeo Eu não sei O preço dela, galera Ela foi exatamente 72 reais, galera E, mano Eu estranhei muito isso Na verdade Quando vi uma GoPro 72 reais Porque, galera Uma GoPro Não é muito normal Ser tão barata assim Vocês tem GoPro De 100, 200 500, 1000 reais Mas isso aqui, galera Foi 72 reais, mano Absolutamente Foi 72 Se estão conseguindo Vamos colocar a foto aqui Beleza No cantinho Eu não sei Qual lado Vou estar colocando Deve estar Colocar a foto Então eu não sei Quantos que ela foi, galera Mano Foi uma câmera Muito barata Porque tem muita câmera Que custa 1500 E etc Foi uma câmera Tem câmera que é muito cara Só que, gente Seguinte Quando eu comprei ela, galera Ela demorou um pouco Para chegar e tal E quando ela chegou, galera Ela veio embaladinha Tudo certinho Só que, galera Ela veio, mano Com risco, galera Exatamente, mano Ela veio com risco Demorou Ela veio com risco Na tela, galera Que eu não sei como Eu vou tentar mostrar Isso para vocês, galera Ela veio com risquinho Vocês estão vendo Isso aqui, ó Olha isso, galera Vocês estão vendo, ó Isso aqui Não fui eu que fiz Tá ligado Apesar que já tem Seu GoPro já faz um mês Desde esses dois meses, galera Ela não caiu no chão, galera Então Ela não riscou Ela vive mais dentro da caixa Do que ela vive para fora Demorou E é uma câmera Muito titiquinha, galera Mano É uma câmera muito titiquinha Demorou Só que, galera Tipo assim Ela está muito arriscada, galera Não sei se a câmera vai focar Olha lá Vocês estão vendo os pontinhos e tal Vocês estão vendo isso aqui, galera Deixa eu tentar Vamos ver se vai focar isso aqui Galera Acho que não vai focar, mano Mas, galera Elas têm um riscado Demorou E, galera Quando eu comprei Quando eu ouvi isso, mano Eu falei Velho Que merda é essa? Tá ligado? E fui vendo alguns vídeos Nesses Eu fui vendo uns vídeos de tutorial De como me mexer E nisso, galera Eu vi Umas GoPro Que estava com a tela Tudo limpinha Tudo limpinha Tudo bem cuidadinha E a minha estava Tudo arriscada e tal E, mano Eu estranhei muito isso, galera Porque, tipo assim Quando você compra alguma coisa Ela vem novinha Vem intacta e etc No caso dessa, galera Não, não, não Veio intacta, mano Ela veio quebrada, né Ela veio um pouquinho E olha o botão, galera O botão dela, ó Agora que foi perceber, mano O botão dela, ó Fica tombando pro lado Então, resumindo, galera Eu acho que eu tomei Um golpe da GoPro Da GoPro Do Mercado Livre, beleza Porque, galera Eles me enviaram isso, mano Tudo arriscado, galera Até ela vir, mano Funcionou Funcionadinho Tipo, tudo bonitinho Ela estava funcionando Só que Mano, é isso Eu vi até No vídeo que eu fiz de tutorial Teve um Um cara aí Eu acho que é inscrito Ele comentou que a dele Não gravava, galera A dele não gravava A dele não tirava foto Eu falei pra ele Eu falei um monte de coisa Pra ele nos comentários Eu falei se Se ele colocou cartão Se ele colocou isso Se ele colocou aquilo Porque, às vezes, galera Pode ser isso Às vezes, eu não colocou o cartão Então, não vai gravar Não vai tirar foto Isso é bem óbvio, beleza Então, galera Pra vocês verem, ó Eu tô com o cartão inserido Olha lá O cartão É esse cartãozinho aqui, beleza É um cartão OSD Na verdade, ela vem com dois cartões, galera Eu vou pegar outro cartão aqui, ó Gente, o outro cartão Que veio Que eu tive que comprar Junto, galera É esse aqui, ó Da San... Da San... Da San... Da San... Da San... Da Disque Eu acho que fala Pronuncia isso Isso aqui, galera É um outro cartão Que você compra Junto com esse aqui Que tá dentro da GoPro, galera É um outro cartão Que você compra E esse cartão aqui, galera É só pra você inserir No seu notebook No seu computador Pra você passar o vídeo Resumindo Então, tipo Você vai gravar, tá ligado E vai passar Tudo Isso aqui Vai passar tudo pra lá Você vai ter que conectar É uma Ué toda, galera Isso aqui vai estar conectando ali Demorou É basicamente isso, galera Mas não é uma GoPro muito boa Demorou Vou mostrar a foto dela pra você Como que é A resolução dela A resolução dela Não é nada boa, gente Não é nada boa Demorou Galera, ó Vocês tão vendo Como que é, galera Olha só isso, mano É uma qualidade Não muito boa Certo, galera Tipo Até do celular É muito mais melhor Que a GoPro Né Eu acho que todas Eu acho que Até alguns celulares São melhores Que da GoPro Que a câmera da GoPro Mas, galera Sobre a questão aí Beleza Eu acho que também É um golpe Do mercado livre Né Que eu acho que Eles têm me enviado Ela certinho Tá ligado Mas Não, galera E, mano Lembrando, galera Essa câmera aqui Se você quiser Garantir ela Mano Eu vou tentando Deixar o link Do mercado livre De onde eu comprei Ela Você tá deixando Aqui na descrição Do vídeo É bem confiável Beleza Só que, mano Tomara que a sua Não veio igual a minha Que a minha veio Toda fodida, galera Toda fodida Beleza E lembrando Essa GoPro É prova da água Demorou Prova da água Então você pode Colocar ela Na água Que ela não vai Estragar, galera Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Dela Mano É... Eu faço vídeo Dela na água Galera Comenta aí abaixo Que eu vou estar Colocando ela Na água Pra vocês Então é isso aí Beleza Então é o seguinte Galera Vou finalizar meu vídeo Por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E galera Eu quero que vocês Comendem aí abaixo Beleza, mano O que você achou Se você acha Que foi minha justiça Que o mercador Ele fez Fez comigo Com minha justiça Se vocês acham Né, mano Deixa o like E galera Não tem como fazer Mais a devolução Já passou muito Muito tempo De devolver Então não dá mais Então, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Então, mano É isso aí Um forte abraço É nóis Valeu Falou E fui E aí